Não há um outro nome igual Maior que a terra, céu e mar Sua glória todos vão E a Ele se render Igual a outro não há Sua face brilha mais que o sol Sua graça é eterna em amor O rei Em glória Não há outra mão Erga os olhos, veja a cor Erga os olhos, o rei chegou A luz do mundo nos alcançou Não há um nome igual Não há um nome igual Cristo é o Senhor O invencível reina a testar Mortes se prostram pra o adorar Não há um nome igual Não há um nome igual Cristo é o Senhor Se crê e declara assim Em Deus Na cruz Por que a morte não venceu? Por que a morte não venceu? Não há um nome igual Igual a outro não há Erga os olhos, o rei chegou A luz do mundo nos alcançou A luz do mundo nos alcançou Não há um nome igual Não há um nome igual Cristo é o Senhor O invencível reina a testar O invencível reina a testar O invencível reina a testar Montes se prostram pra o adorar Não há um nome igual Não há um nome igual Cristo é o Senhor E sendo encontrado em forma humana Humilhou-se a si mesmo E foi obediente até a morte Morte de cruz Por isso Deus o exaltou A mais alta posição E lhe deu o nome que está Acima de todo nome Para que o nome de Jesus Se dobre todo o joelho Nos céus, na terra E debaixo da terra E toda língua confesse Que Ele, Cristo, é o Senhor Para a glória de Deus, Pai Com o Seu poder Cabeia, Senhor Terra e céu Adoro ao Teu nome O nome de Jesus O nome de Jesus É santo, santo, santo Santo, santo, santo E até os olhos do reino A luz do mundo nos alcançou Não há um nome igual Não há um nome igual Cristo é o Senhor E o invencível E o invencível O invencível Reino E o invencível O invencível O invencível O invencível O invencível O invencível O que é?